Bem-vindo da TVC Futuro, já voltamos para o segundo tempo entre Falência que joga de amarelo 0, do outro lado o time do Red Bill, que joga de verde 3, e aí Gonzalez, será que tem mais gol? Fica no 3 a 0, Gonzalez. Tem mais gol e o goleiro é o Cabeça de Rolão, teve substituição ali no time do Falência, Cabeça de Rolão agora está estreando como goleiro, depois de 100 anos de existência, Cabeça de Rolão se aventura ali no gol, tem estilo de goleiro, Gonzalez. Repõe a bola com muita qualidade o Cabeça de Rolão. Estute Lino, bota a velocidade, chega o Murubacha ali, Fabrício, olho da Barbie, foi puxando pela cueca. Joy, tabela ali, chega ali, Grandus, olha a bola, Bill. Bill também não vai te bater no gol, puxou para a canhota, chega o olho da Barbie, Brad, chega, atupelando, tudo isso está valendo, tira ali, salsicha do Scooby-Doo. O hábito deixa o jogo seguir apenas, lateral, guiando o time do Falência. Falência que joga de amarelo, perdeu no jogo, lá vem batida, a bola explode na cara do Zequinha Canu. Demonstra muito o perigo aqui no ataque à feira, Zequinha Canu, Gonzalez. Perigoso, ele que joga com a 4, homenagem ao Canu mesmo, que jogador perigoso. Manguba, Manguba perde de bola, rouba ali o macarrão, vem batida, cruzado, cabeça de Rolão, se estica, todo, foi, busca a branquela ali no cantinho, Gonzalez. Que goleiraço que é que esse talento estava fazendo, jogando, perde, tem de ser goleiro mesmo. Bolasão para o Cicinho, que está comendo ao vivo, é novo, escanteu ali para o time do Red Bill, vem balando o segundo, pau subiu, defendeu, cabeça de Rolão. Cabeça de Rolão, se estica, todo, manda para esse, escanteu, é novo, escanteu ali para o time do Red Bill. Estudiliram na bola, já está autorizado, vem balando o segundo, pau, sobe, lagarta, tira, enxaga doida, a bola cai no pé do Bill, pode vir batida, Granduz, Granduz domina, abre o lado do outro lado com o Salsicha, chega do Rolão e Olho da Barbie, empatida de Cunhota, a bola vai saindo, é mais bola ali para o time do Red Bill. Venço o jogo por 3 a 0, é copo inimigos da bola. Vem batida, quase, quase, mete outro golaço contra, a bola explode, não pode, vai sair desse, escanteu, Gonzalez. O time do Falência já meteu dois gols contra, quer fazer outro, a favor nenhum. Lucas Jorge também é a goberna ao vivo, Estudiliro, sobe lagarta, a bola vai saindo ali, mais bola ali para o goleiro, um cabeça de Rolão, ele que está machucado, galera, fez ali uma depilação de cabelo, e se lesionou, e está aventurando no gol ali, a feira cabeça de Rolão. A bola vai saindo ali, bola ali para o Red Bill, Red Bill que depois de 28 anos vai se reencontrando com a vitória. Ril, sai jogando ali com o Granduz, chega no carrinho, chega Joy, vem atropelando ali a feira Granduz, Joy de novo, Manguba, bate para frente, tira a Lorbão, a bola vai saindo ali na frente, lagarta não tem o domínio, é lateral ali para o time do Falência. Paulo Magno em Macapá com o penal vivo, Jarlesso Souza, lagarta, dá um voador ali na cara do Olho da Barba, a bola vai saindo do lateral ali para o time do Falência, Olho da Barba, Estudiliro ali para cima do Salsicha do Scooby-Doo, vem bola para a área, tira a Pandora, falhou, Fabrício, pode ir batendo o gol, vem batida, Joy, perde mais um gol, inacreditável. A bola vai correndo muito, não sai, segundo, abre, traz e segue o jogo. Joy domina, puxa ali para a perna direita, a marcação dela ali, mil, lá vem batida, ali o golaço, não, foi, foi, foi ele, Joy, a feira de número 19, bate de direito, o goleirão Buzo aceita, diminui o placar o time do Falência, 3x1, cariba, Gonzalez. Cariba, nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, o Joy e o goleirão cabeça de rolão pegando tudo do outro lado. Lá do outro lado, galera, é o cabeça de rolão, guitarra no gol, vem fechando os povos ali, a feira cabeça de rolão. Estudiliro, bate no primeiro, pau, tira, chega doido. Lobão. Lobão toma ele de bicota para fora. Bola vai saindo ali, bola ali para o time do Falência, já cobrado em lateral. Olho da Barbie, toma ele de bicota para fora. Bola vai saindo aqui, mais bola aqui para o goleirão Buzo. Goleiraço aqui do time do Red Bill. Sabe o vencedor do jogo por 3x1, tira, mas o chagador da bola cai no pé do Joy, craque, joga muito, limpa para a direita, pode bater no gol, chega o macarrão na marcação, foi, puxando pela cueca, o árbitro vai lá e marca falta. Falta ali, Gonzalez. Nada, o macarrão trava no Joy por trás e a falta foi marcada. Já travaram em você por trás, Gonzalez? Jamais. Não, Gonzalez. E nem é de travar nunca. É, falta perigosíssima aqui para o time do Falência. Ai, eu estou aqui, porque eu tenho a dor. Ai, que a fera moringa aqui na zaga. Já dá dorizinho. Bateu para fora ali, Olho da Barbie. Olho da Barbie bateu diretamente para fora. Sobe lá na frente e tira. Chagador do Falta, o pé lá do árbitro, deixa que ser Bio. Toma ali, vem cuidando para o alto. Tira aqui, Pandora. Salsicha do Skimino. Bred, tira mais uma. Olho da Barbie. Opa, 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 agrandoso. Vai de novo, garoto. Vai, vai. Vai, grima, vamos para cima dele. Bio, falhou. Olho da Barbie toca aqui na frente. Chega por baixo ali, fica pedindo foto ali. Olho da Barbie, o árbitro diz que só é foto quando pisa na língua. Bio, pode bater no gol lá, vem batida. Tira, tira mais uma. Chagador doido. Vem se virando. Como pode ali o time do Falência, Gonzalez? Exatamente, se virando. Como pode? Ataque, contra-ataque. E o cabeça de rolão segurando tudo que vai. Lobão oficial. Jaltou bem, agrupa na ao vivo. Esse jogo é novo. É novo, é o gol do bar do time do Red Bill. Vem balando primeiro, boteira. Chagador doido. A bola vai saindo ali. Lateral, boteiro do Red Bill. Que agora segue cozinhando o galo. Seis minutos de segundo tempo. Já vi muito isso no futebol, Gonzalez. Eu também. Sempre ganho o jogo, quem faz cera. O Aluzó aqui para o Guimarães. Também agrupa na ao vivo. Bio, pode bater no gol. Vem batida. Tira mais uma. Chagador doido. Fabrício, disputa corrida aqui com o Lobão. Olho da Barbie. Toca no meio. Tira a Pandora. Olho da Barbie de novo. Toma ali de carreira na perna. Chega ali o Lagarta. Lagarta pediu, recebeu. Na marcação dele, chagador do lado. Tira, tira mais uma ali. Cabeça de rolão. Chega para o baixo ali o Grandus. Toma ali de chute na canela. O Abdo deixa o jogo e segue. Bola para o Cabeça de rolão. Sai jogando rápido aqui com o Olho da Barbie. Vem mais bola para. Sai, que é suco. Goleirão, Buzo. Fabrício sai na maldade. Ele é que se mata no chão sozinho. Pablo, alguma coisa também é para o Alvivo. Já furou outra bola? Vai, Gonzalez. Não, não. É aquela que está um pouco murcha mesmo de ontem. Gosta de bola murcha, Gonzalez. Não, não gosta de bola de jeito nenhum. Gosta não, Gonzalez. Vem bola. Para. A bola vai passando direto. É mais bola ali para o goleirão. Cabeça de rolão. Ramon Oliveira também. Agora ao vivo o Maurício Pimentel. Ele é fã da Copa Indimigos da Bola. O alusão para o Jonatas em Lavras. Passa rápido aqui o comentário. Não deu para me ver. Grandos. Bate ali e chuta só grama. Tira ali. Chaga doido. Chaga doido é aí falando que a bola foi boa, Gonzalez. É, foi boa mesmo. Mas ele que se livrou dela. Antônio lá em Timon, no Maranhão. Também agubando ao vivo. Tira mais um ali. Chaga doido. Olho da Barbie. Já deixou o Bil na solda ali. Foi puxado pela cueca. Falta. E cartão amarelo ali para o Bil. O Bil já deu o segundo cartão, né, Gonzalez? É o primeiro. É o primeiro, Gonzalez. Primeiro, primeiro. Ele não tomou nosso jogo, né, Gonzalez? Tem dois aqui. Eu acho que sim. Esse é o primeiro. Joy. Joy bagunçando as agas ali do time do Red Bill. Joy. Tocou o Zequinha no tabelão. Manguba pode bater no gol. Ela vem batida. GOOOOOOOL. Foi, foi, foi ele. Manguba. Era de número 11. Por apenas um ângulo para você curtir na tela da TVC Futuro. Manguba bate de canhotela. Vai morrer no fute do gol do goleirão Buzo. Diminui o placar o time do Falência. Agora 3x2 para o Red Bill. Cariba, Gonzalez. Cariba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, meu, que o gol bate de esquerda do goleirão Buzo e gola é um fregaço. Vem mais bola para, tira ali, Lagarta. Bola sobra lá na frente com o olho da Barbie. Chega na voadora ali. Salsicha. Outro carrinho na perna. O jogo é bom. O jogo é clássico. É vale no cartão do Bolsa Família. Contra o cartão do Fome Zero. É vale praticamente as vidas. Lagarta pediu receber. Na marcação dele ali. Chega o olho da Barbie. Ali é fera, Lagarta. Toma ele de carro e na perna. Lagarta bate para frente. Brad. Tenta o chapéu ali para cima do Grandus. Grandus, tenta o drible. Rouba o Fabrício. Abrindo outro lado aqui na frente com o George. Esputa com o Ida aqui. Toma ele de jovem na perna. George tocou para trás. Chega aqui, Pandora. É jogaço na tela da TV. Se futuro, bico, bota um zerinho. Tira ali, enxagador. Vem bola para. Tira mais uma, Pandora. Grandus, descontou a caneta que tu botou no olho da Barbie. Grandus de novo. Pode bater no gol. Vem, batida. Tira, enxagador. A bola sobrou. Tira, Fabrício. Olho da Barbie. Puxa ali para a perna direita. Foi atropelado o Abitur. Vai lá e marca falta. É foda aqui para o time do Falência. Falência estava perdendo por 3x0. Fez dois gols. Agora está só um gol de diferença, Gonzalez. Tem falta perigosa, Gonzalez. Que jogo emocionante. O jogo mais badalado da semana é esse. Que jogo. Amanhã também tem clássico pesado, galera. Galera, amanhã tem um clássico que foi adiado da semana passada, galera. Faleceu amanhã aí do nosso amigo Boé. E o jogo foi adiado. E vai ser amanhã. Amanhã vai ser ao vivo pelo Facebook, beleza? Tira que salsicha do Scooby-Doo. Um gigante na zaga do time do Red Mil. E a Copa Inimigos da Bola da Sorceria Aranete. Se Aranete aí patrocinando a Copa Inimigos da Bola. Sobe, Joel. A gata tira com o braço. O hábito deixa o jogo seguir. O hábito vai lá e marca toque de mão. O hábito está correto, né, Gonzalez? Bateu na mão é mão. Bateu na mão é mão. Me lembro do jogo de ontem, mas tudo bem. Que mão não marcada aqui. Ou marcada. Olhou no voo, braço aberto, a bola em direção a alguma pênalti. E nem precisou olhar no voo pra marcar. Fora da biriga da barulha do time do Fora. Esse aqui pode chegar um empate. Joy na bola. Vem jogar ali, ensaiada. Bill vai dar um infarto ali à pera, Bill. Já está autorizado. Bateu, a bola vai saindo. A bola vai saindo. Bola aqui para o goleirão. Buzu que tem pressão. Joga ali na frente com o lagarto. Dominando a bela. Criado, vem batida. Segura firme o garote em cabeça de rolão. Bill tenta de valer pra cima do Joy. O hábito deixa o jogo seguir. Bill faz a proteção. Bill bate pra frente. Chega ali, lagarto de fogo. Domina. Levantou, vem batida. Bateu, bateu pra fora. O jogo é frenético aqui. Nare, nare, pede dor. É copo inimigos da bola. Sobe o olho da Barbie. Dá uma casquinha nela. Tira, Bill. Olho da Barbie de novo. Sobe de cabeça. Salsicha do clube. Não acha nada. Tira agora, salsicha. Tem bola, para. Tira. Chega doido. A bola cai lá no pé do Manguba. Manguba domina. Tem Joy no meio. 15. Ali a fera Joy. Abriu aqui do outro lado com o olho da Barbie. Antecipa, Bill. Ali, olho da Barbie. Joy. Time do Falece só tem praticamente dois atletas. Né, Godali? É o Brad. O Manguba. E o Zaquinha Canu. Ali a fera Joy. Vem batida. Cabeça de Rolão, pode engolir o frangasso. Não quis. Ali a fera cabeça de Rolão. Abriu do outro lado aqui com o Manguba. Na marcação dele, Buringa. 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 Vai nós ali do Manguba. E o Abriu vai lá e marca a falta, Gonzalez. Eu não sei se foi na raiz do Manguba ou foi a feura dela que espanta o Manguba e caiu. Era uma força ali para o time do Valência. O Manguba já está autorizado. Vem bola, para. Vem no segundo pau. Chaga doido. Toca mais atrás. Olho da Barbie. Forte demais. A bola vai saindo. Mais bola aqui para o goleirão. 13 minutos de jogo. Ainda tem tempo ainda. Nesse segundo tempo, subiu o Lagarta. Gol. Foi, foi, foi ele. Lagarta. Fera de número 24. Sobe de cabeça. Aumenta o placar. 4 a 2, Gonzalez. Que clássico na tela da TV esse futuro, Gonzalez. Que clássico. Esse gol foi um balde de água fria no time do Falência que estava buscando a reação. Lagarta. Puxa ali para a perna direita. Puxa para a esquerda. Vem batida. Tira mais uma. Chaga doido. E a Copa Inimigos da Bola. Temos o apoio, galera. Do Instituto Edu Cabase. Julia Silva, lá de Nova Fátima. Instituto de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes. Seja um parceiro colaborador. É o Instituto Edu Cabase. Julia Silva, lá de Nova Fátima. Apoia na Copa Inimigos da Bola. Rebola no segundo pau. Tira. Chaga doido. Agora vem contra-ataque. Pandora. Com toda tranquilidade. Deixa a bola aqui para o goleirão Buzum. Galera, também temos o apoio do Ailton Damasceno, lá de Juruá, no Amazonas. Ele que sempre apoia a Copa Inimigos da Bola. É o Ailton Damasceno. Também temos o apoio do vereador Cláudio Roberto, lá de Betanha. Ele que sempre apoia a Copa Inimigos da Bola. Também temos o apoio da Camão Esporte de Guaraciaba do Norte, fazendo fadamento para seu time. Camisas personalizadas. É na Camão Esportes, lá do Bernardo. Também temos o apoio do Evon do Motos de Betanha. Cansado de andar a pé. Vá no Evon do Motos de Betanha. Compre sua moto e está feliz da vida. Buzinando para todo mundo. Evon do Motos em Betanha. Também temos o apoio da Dênis Esportes, lá de Ipu, lá na Dênis Esportes. Loja de materiais esportivos, a maior e melhor, lá de Ipu, galera. Grandes promoções lá na Dênis Esportes, lá de Ipu. Também temos o apoio lá da Farmácia Betanha de Betanha. Preço baixo é com a Farmácia Betanha de Betanha. Também apoiando a Copa Inimigos da Bola. Também temos o apoio do Boteco do Berim. Cerveja de lara, tira gosto. É no Boteco do Berim, lá de Sofoc. O melhor da região, galera. Boteco do Berim. Também temos o apoio do Império das Rações, lá de Betanha. Preço baixo aí. No preço das rações para seu animal. É no Império das Rações, lá de Betanha. Pandora. Bate para frente. A bola vai saindo mais bola ali para o goleirão. É um cabeço de rolão. Também temos o apoio do Bil. Bora, Bil. Onde mais de baixíssima qualidade. Preço alto é com o Bil. Pague três e leve um só no site do Bil. A bola vai saindo ali. Bola para o time do Falência. O jogo dá aquele esfriado aqui no finalzinho de jogo. Chega a salsicha do Scooby. Então a bola vai saindo. Mais bola agora para o time do Red Bill, que joga de verde. Galera, o Natal Gomes, Marcelino, Oliveira e Olinda. Olinda fica onde, Gonzalez? Olinda fica em Minas Gerais. Galera de Minas Gerais que não perde o jogo lá em Olinda. Rebalando o segundo pau. Gol! É dele, dele, dele. Sempre ele, Granduz. A fera de número 24. Cruzamento no segundo pau. Granduz, sem pena alguma, é manda para o furo. No gol, 5x2, Gonzalez. Está virando o passeio do time do Red Bill. Está virando o passeio, 5x2. Um gol do Granduz aí. Livre, leve, solto. Opa, deu goleirão. Zagueirão chega. Galera lá de Tarauaca. Lá no Acre, acompanhando ao vivo esse jogão. Conhece, Gonzalez? Tarauaca, Gonzalez? Conheço, não. Conheço, não, Gonzalez? Não, não. Vem mais bola no segundo pau. Tira, Manguba. Fabrício. A bola quica ali no montinho, zagueiro. Chega o salsicha. Chega doido. Recoa a bola ali. O hábito deixa o jogo seguinte. Fede ali o Cabeça de Rolão. Cabeça de Rolão hoje está no gol, galera. Ele se machucou e se aventurou para o gol. Olha o Cabeça de Rolão. Joy. Bati no primeiro pau. Chega, Bill. Ali a fera, Bill. Tenta o drible. O hábito vai lá e marca. Falta. Falta ali para o time do Folência. Joy na bola. Rebola no primeiro pau. Chega aqui para os outros. Falando todo mundo. Vem batida de canhão. Todo mundo ali. Olho da babá. Ela vai saindo. Dezoito minutos desse segundo tempo. Lobão pediu. Receber. Pode bater no gol. Lá vem batida. Centoquarenta e oito na branqueta. A fera, Lobão. Quase, quase, Gonzalez. Até o Lobão quer fazer gol. Aí já é demais também. Fabrisa Cabral não perde. O jogo na tela da Defesa Futuro. Chega, Grandus. Estamos ali chutando a perna. Mancuba. Brad. Brad tenta pedalar. Gira por cima da bola ali. A fera, Brad bate para frente. Lobão. Zequian Canu. Zequian Canu está igual as vacas do Bil caindo de fome. Cai ali o árbitro vai lá e marca a falta, Gonzalez. E ainda sai sorrindo ainda. Como se fosse cavalei em uma falta. Maguba. Rebola no primeiro pau. Defende o Buzul. Buzul sai jogando rápido com Grandus. Marcação dele ali, Brad. Grandus. Chega três homens na marcação. Lagarta na cara do gol. Defende o goleirão. Cabeça de rolo. Fabrício. Bate de calda-balaca aqui no pé do olho da Mab. Vem para cima aqui o time do Falência. Olho da Mab tenta o drible. Toma ele de chute na perna. O árbitro vai lá e paralisa o jogo. Foda mais no time do Falência. Lá vem batida. Defende o goleirão. Galera, também temos o apoio do Salim Candi lá no Rio de Janeiro. Também temos o apoio da Pizzaria Capriciosa. Alugamos lá o espaço, galera, para você fazer seu aniversário, seu batizado, seu casamento. É lá na Pizzaria Capriciosa. Lá de Betânia. A maior e melhor da região. Pizzaria Capriciosa. Ali no caminho que vai para o Clube Maranata. Pizzaria Capriciosa de Betânia. Também temos o apoio da Requintes Móveis. Sua casa com Requintes e preço baixo, galera. Avenida Jardim América em São Luís do Maranhão. E a Requintes Móveis. Lá de São Luís do Maranhão. Apoio a Copa Inimigos da Bola. Lá nós vamos para o Jordan. Proprietário lá da Requintes Móveis e preço baixo. Também temos o apoio do vereador. Toma ele. Ziguebeba. Tira ali o gol. Gol. É dele, dele, dele. Sempre ele. Joya Fera de número 19. Bate de canhota. Diminui o placar. 5 a 3. E aí, Gonzalez. Será que ainda dá para o time do Falência, Gonzalez? Até dava, mas o tempo já está esgotado. E toda bola que chuta no cabeça de rolou, ele está segurando tudo. Graduz. E batida cruzada. Tira mais uma chaga doido. Já estamos por conta da arbitragem. 21 minutos desse segundo tempo. O Red Bill vai se reencontrando com a vitória. Depois da sua fundação. Nunca venceu o jogo. Está vencendo hoje. Salsicha bate forte demais. Tira ali, Lagarta. Lobão. Olho da Barbie. Chega ali a fera, Lobão Bill. Bateu ali na frente. Vem mais gol do time do Red Bill. Chega por baixo ali. Lagarta. O árbitro vai lá e paralisa o jogo. O Boringa chuta a bola ali em cima do jogador. O jogador caído. Tudo isso aí está valendo. Joy. Vem mais batida. Tira. Tira o que seria aí o quarto gol. Manguba. Ali a fera Boringa. Na marcação, Manguba. Bate de canhota. A bola explode ali na pata do camelo da Boringa. O árbitro viu que foi na mão. E ali, Gonzalez. Bateu na pata do camelo ou foi na mão da Boringa? Na pata do camelo. Então é mão do mesmo jeito. A pata é mão. Joy. Bateu. Tira ali o... O Pandora. Joy. Sai jogando rápido ali com o olho da Barbie. Joy de novo. Limpou para a calda. Vem batida. Fim de jogo. O time do Red Bill vence pelo placar de 5x3 aqui na Copa Inimigos da Bola. O time do Bill faz as passas com a vitória, Gonzalez. Quem nunca tinha vencido, vence hoje pelo placar de 5x3. Nem o Brad, que é do adversário, está lá isolado. Caído, chorando por ter sido o primeiro time a perder para o time do Bill. Incrível isso. Entra para a história o time do Falência. Perde para o time do Bill. Tem jogador chorando. Galera, também temos o apoio do Lucas Barros lá no Rio de Janeiro. Galera, também temos o apoio do Flamenguinho de Amontada. Flamenguinho de Amontada, ele que sempre apoia a Copa Inimigos da Bola. É um projeto, galera, lá de futsal para crianças e adolescentes. É o Flamenguinho de Amontada. Grande projeto lá da galera de Amontada. Aqui no estado do Ceará. Segue aí o Instagram deles aí, daquela moralzinha aí para o Flamenguinho de Amontada. Galera do... Que sempre apoia a Copa Inimigos da Bola. Fim de jogo, galera. Amanhã, quem quiser acompanhar ao vivo, outro grande clássico é o time do Real Matismo contra o time do Baile de Munique. Amanhã vai ser ao vivo pelo Facebook, beleza? Quem quiser acompanhar ao vivo esse jogão, a partir das 17 horas, jogo que foi adiado da semana passada, vai ser amanhã pelo Facebook da TVC Futuro. Valeu, galera. Valeu, valeu. TVC Futuro. Onde o Futuro é morte e até nunca.